Põe azeite no vaso Põe azeite no vaso Tem azeite quente no céu descendo aqui na igreja Sem tua botija ainda tem lugar Jesus vai encher Se tá não parindo está precisando deste azeite Tome posição que o azeite quente já vai descer Põe azeite no vaso Jesus, põe azeite no vaso Se ainda tem lugar pode completar Põe azeite no vaso Põe azeite no vaso Jesus, põe azeite no vaso Se ainda tem lugar pode completar Põe azeite no vaso Põe azeite no vaso Jesus, põe azeite no vaso Se ainda tem lugar pode completar Põe azeite no vaso Põe azeite no vaso Jesus, põe azeite no vaso Se ainda tem lugar pode completar Põe azeite no vaso Põe azeite no vaso Jesus, 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 p Põe azeite no vaso Põe azeite no vaso Olha o que Deus faz na vida de alguém Descomenda a paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido Dá novo sentido, isso é que é Deus Olha o que Deus faz na vida de alguém Descomenda a paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido Dá novo sentido, isso é que é Deus Eu vivi infeliz e amacurado Mas pra todo mundo eu dizia estar bem Chorava escondido, sofria calado Nunca podia contar com ninguém Quando deitava no travesseiro Sentia as lágrimas rolar Pensava comigo, eu vou me abrir Então pegava o meu celular Mas logo então eu mudava de ideia Pra ninguém sentir Bem na de mim Tentava manter a aparência Enganando a todos que iam até mim Somente eu sei o que passei Jamais vou me esquecer Jamais vou me esquecer Isso só mudou quando decidi Pra Cristo correr e disse assim Oh Deus, por favor, não aguento mais Preciso de paz para o meu viver Jesus então me transformou E agora feliz posso dizer Olha o que Deus faz na vida de alguém Transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido Dá novo sentido, isso é que é Deus Olha o que Deus faz na vida de alguém Transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido Dá novo sentido, isso é que é Deus Isso é que é Deus Deus sempre prova a fé Dos que são escolhidos E a todo momento ele está Provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado Se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move As mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz O bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou E o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu Israel maçou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé Você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé ele age com muito poder Ele nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz A fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé ele age com muito poder Foi pela fé Foi pela fé É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem 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 Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom E sempre um amigo Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Cristo Seja com você Com a sua família Que Deus abençoe a você A sua casa Que o Senhor Olhe para você Com olhar de misericórdia Como olha para mim E que você possa sentir Neste culto de doutrina E ensino da palavra A presença de Deus Pastor Gabriel A paz do Senhor Pai do Senhor Nós estamos aqui Com o pastor Aldrei Rocha Pastora Gemima Que são pastores Da Pão da Vida Dos Jardins O irmão André Presbítero Que vai nos trazer A palavra hoje Sua amada esposa Que tem um nome meu Yanagela Yanagela A irmã Yanagela E nós queremos Desde já Pedir a você Que compartilhe É interessante Irmãos Mas é uma verdade Assim Eu gostaria De dizer diferente Mas Não todos Nós estamos Com uma quantidade Boa de pessoas Para o início Do culto de doutrina Mas são poucos Crentes Que amam Culto de ensino E de doutrina E eu sempre digo Que existe Dois cultos Que são os mais Importantes No igreja É o culto De santa ceia E o culto De doutrina No culto De doutrina Nós aprendemos Quem é Deus E como nos conduzir Perante ele E no culto De santa ceia Participamos Do sacrifício De Jesus Do banquete celestial A comunhão Da igreja Perante o cordeiro De Deus Isso é importantíssimo E nós vamos Fazer uma oração Agora Agradecer a Deus Pedir a Deus A direção Vamos orar Maravilhoso Pai Santo e eterno Deus Pai querido Deus amado A tua soberana E eterna palavra É lâmpada Para os nossos pés E luz Para o nosso caminho Tome em tuas mãos Senhor Este culto De ensino De doutrina Direciona a palavra Recebe os louvores Meu Deus Abençoa todos Que vão participar Deus Que o teu Santo Espírito Esteja na condução Senhor Deste culto Pai E que todos Os amados irmãos E amadas irmãs Que vão participar Dele Possam receber Em seu coração Com amor e carinho Os ensinos Que vem do teu Trono de glória Para o teu povo Que aguarda A vinda do teu Cordeiro Para buscar A tua santa igreja Pai Pai Louvamos o teu Nome E agradecemos Pedindo o Senhor A tua bênção Pai O teu olhar Misericordioso Deus Sobre a vida De todos nós E nós Agradecemos No santo No santo e poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Pastor Gabriel Vai louvar um hino Aqui Para nós iniciarmos A Chama o pastor Aldo para cantar Chama a Gemima Para cantar Chama a pastora Gemima Amém Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Aproveitar E dizer para você Que está assistindo A gente agora Marca a gente No Instagram Você tem Instagram Você tira o print Da tela do seu celular E marca a gente Pastor Chico Chagas E pão da vida Mossoró Lá no Instagram Marca a gente E o Instagram Do Pastor Gabriel Também É arroba Pastor Gabriel Batler Arroba PR Gabriel Batler Pronto PR Gabriel Batler O Instagram Do Pastor Chico Chagas Está aí na tela Você marca a gente E vamos Compartilhar a palavra De Deus Amém Pastora Gemima Pastor Aldo Pega uma cadeira Aí para ela Pastora Senta aqui Para a senhora Louvar Os hinos da arco Aqui para a gente Aleluia Abraço a nossa querida E amada irmã Renata Toffoli A Paula Toffoli Também A Chaveirinho de Jesus Nossa missionária Lá de São Paulo Capital Deus abençoe Um abraço carinhoso A irmã Valderi A Maria do Carmo Olimpia Irmãos queridos Que nos acompanham Deus abençoe A irmã Yolanda Silva Abraço A Luciana Mota Todos os irmãos queridos Que estão conosco Paulo Almeida Elisângela Gomes Deus abençoe vocês todos Em nome de Jesus Cristo Vamos ouvir então Vamos ouvir então A pastora Gemima Louvando Aleluia Pastora Gemima Chega mais para cá Só um pouquinho Para ficar mais perto Do microfone Pode vir mais um pouquinho É porque É porque Aí Aleluia Achou? Achou ou é mais? Não é um oito sete não? Firme nas promessas Firme nas promessas Do meu salvador Cantarei louvores ao meu criador Fico na dispensação Do seu amor Firme nas promessas De Jesus Firmes Firmes Firme nas promessas De Jesus Do Cristo Vai separar Firmes Firme nas promessas De Jesus Firme nas promessas Ei de não falhar Quando as tempestades Vem me assolar Pelo verbo vivo Ei de batalhar Firme nas promessas De Jesus Firme 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 nas promessas De Jesus O Cristo Firme 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 nas promessas De Jesus Firme 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 nas promessas De Jesus Firme Firme O Cristo Sim Firme Amém Sim Firme Em amor ligado com a sua cruz Cada dia a mais me alegro e na luz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Agora você vai ter que ir ao meu tom Glória a Deus Estava alto Aleluia Vamos adorar mais um Em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos adorar mais um hino Gilmara Santos Pode pedir aí, amados Vocês que estão na live Pode pedir O hino da harpa Um abraço carinhoso para Alessandra Siqueira Deus abençoe sua vida, Alessandra Deus abençoe A irmã Marilene dos Santos Está em Doral, na Flórida Nos assistindo Deus abençoe A irmã Alcinei Pediram agora um monte Pediram um monte Olha aí Está difícil de atender Porque tem tudo contendo no meio Eita Jesus Vamos 370 que está ganhando os votos O hino de gratidão É, está ganhando Aleluia Deixa eu achar aqui Espera aí Só Luzia Soares Deus abençoe Irmã Luzia Maria do Carmo Olímpia Oh meu Senhor Dá-me mais gratidão Dá-me mais gratidão Por tudo o que Tu fizestes por mim Por Tua graça No meu coração Que me encheu De ventura sem fim Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti De graça deste ao meu coração A santidade A santidade A paz e a fé Cuso celeste Consolação E liberdade De estar aos Teus pés Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Aleluia Oh meu Senhor Tu fizestes por mim O que ninguém Poderia fazer Na cruz pregado Mais humilhado Ver destes assim Sangue no qual Sempre posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Aleluia Glória ao nome santo de Jesus Agora vamos louvar uma Glória a Deus Vamos louvar uma conhecida, Gabriel Veja uma aí que você Você toca e ela louva Um hino que as pessoas conhecem Gostam Pode ser Ele dá para me dar Um hino Um hino Que está no coração Do povo de Deus Josete Santana Rejane Silva Valzenay de Jesus Araújo Rosa Deus abençoe Sabe tocar o general Ela está vendo Não, não Não é igual esse General Você que sabe Sinto algo diferente Não, se for o general Bota o playback Bota o playback Foi a Nájla que pediu Eu estava pensando Um hino de De adoração De adoração Calmo, tranquilo Sabe essa? Vai O canto que eu lhe acompanho Quais você está somando? Pega a letra aqui Deixa eu colocar aqui Peraí Gabriel Deixa eu colocar a letra aqui Qual o nome desse nome, Gabriel? Sou humano Sim, de Bruna K Então está bom? Pode cantar que eu não vou Deus mais uma vez Pega a letra aqui Vamos para ler Peraí, deixa eu melhorar aqui Está alto para mim Está no tom masculino Aleluia Glórias Aleluia Deus mais uma vez Segura minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível Mais difícil até aqui Me ajude a confluir Quando penso que estou fraco Pronto e eu estou Mas quando reconheço Que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças Estou sentindo embora Mas tua presença me renova Nessa hora Vem, Senhor Vem E me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humano Não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além Deus mais uma vez Segura em minha mão Minha alma aflita Pede sua atenção Cheguei no nível Cheguei no nível mais difícil Cheguei no nível mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte Fraco e fraco Fraco eu estou Mas quando reconheço Que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças Indo embora Sua presença me renova Nessa hora Vem, Senhor Vem E me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humano Não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem E me leva além Aleluia Me ajude a causar minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Sou dependente Então dependente Eu sei que dá o meu favor Me ajude a causar minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Não me aflo a mão Me tira do chão E me ajude Estou sentindo minhas forças Indo embora Mas tua presença me renova Nessa hora Vem, Senhor Vem Que me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humano Não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem E me leva além Amém Me leva além Aleluia, Jesus Glória ao nome santo do Senhor Jesus Vamos trazer então agora o presbítero André Que vai nos direcionar Que vai nos direcionar a palavra do Senhor Hoje nesse dia especial Dia de culto De ensino da palavra Culto e doutrina Culto e aprendemos de Deus Para nós Amém Glória a Deus Vamos deixar o presbítero André Chegar aqui para trazer a palavra de Deus Ele é o nosso convidado para o dia de hoje Ele é da igreja Assembleia de Deus Pão da vida Lá dos jardins Está junto com o pastor Aldri A nossa satisfação é grande Porque a igreja Nos jardins Está crescendo bastante Pastor Aldri está feliz E eu também Todos nós Né André Pai de Senhor Meu amado Pai de Senhor Pai de Senhor Pai de Senhor Pai de Senhor A todos os ouvintes Que estão conectados Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E realmente lá no jardins Está no momento de graça Eu costumo dizer assim Que chegou o momento da colheita Muitas sementes foram plantadas É como o Paulo dizia Né A Paulo plantou Outro Pedro regou Né Mas Deus é que dá o crescimento Então chegou o momento da colheita E Deus tem abençoado grandissimamente ali Sob a direção do pastor Aldri Né Meu pastor Tem confiado a gente ali Naquele trabalho A gente tem ajudado ele bastante ali Graças a Deus Somos pequenos Mas estamos aqui Vamos para servir Glória a Deus Né Eu não posso puxar a rede só É Aprendi muito daquilo ali Naquela palavra lá no culto da praça É Novo convertido né Voltou o bom Augusto De pouco tempo É Ministrou uma palavra sobre a pesca maravilhosa E falou quando Pedro lançou a rede Que estava puxando Não podia com a rede sozinho Foi para se dar ajuda dos companheiros É verdade E a gente não faz essa obra só né E quando a benção vem Vem para todos né É verdade Deus é isso É maravilhoso A própria palavra diz Que eles chamaram os outros barcos Para ajudar né A senoica chamou que Era muito peixe Não cabia só num barco É Tinha que ter outros barcos Para poder É A benção de Deus A benção de Deus Quando vem Vem em abundância Vem em abundância É verdade É E Deus Deus opera na união É verdade É O povo de Israel Quando estava num só propósito Num só coração Em um só pensamento Como um só homem Não tinha inimigo Que subsistia diante do povo de Israel É Mesmo assim É o dia de hoje Nós estamos no tempo da graça Mas quando a gente pensar Num só propósito Num só coração Deus faz grandes coisas É verdade O próprio Senhor Jesus Diz que reino dividido Não prospera Não prospera Onde tem divisão Não prospera E um dos grandes desafios De pastores É manter a igreja unida A igreja tem que marchar unida O pastor ele não pode ser um divisor Ele tem que ser um homem que soma Que agrega né Que Que leva o amor de Jesus Cristo Para Você veja bem que Jesus conviveu esse tempo todo Com Judas Né Com A ignorância de João Com a impetuosidade de Pedro Né Com a desconfiança de Natanael Viveu com todos eles Cada um com as suas limitações E E seus comportamentos mais difíceis E Jesus Você vê O único momento que Jesus Quando ele estava saindo de Betânia Para Jerusalém Que ele se discutiu no caminho Quem era mais importante para ele Ele só virou e disse Olha No reino de meu pai O maior servo menor Ele estava dizendo Se alguém está querendo ser grande aqui Para ser servido Entenda que lá Ele está dizendo Eu vim para servir Eu vim como servo né Isso é importante da igreja Né O pastor ele nunca deixa de ser diácono Né Não porque eu sou pastor Não vou pegar um garrafão de água Não vou limpar a igreja Não vou limpar o banheiro Irmão eu faço o que for preciso O que a igreja estiver precisando Não há problema nenhum né Uma vez eu estava na igreja Uma pastora Jossanete E alguém chegou e disse Mas pastora Jossanete A senhora limpando a igreja Eu falei Qual é o problema Se isso é algo que nos dá satisfação Nos dá alegria Tem coisa melhor do que você limpar a casa de Deus Preparar a casa do Senhor Limpar as cadeiras O banheiro Deixar tudo arrumadinho Para quando os irmãos chegarem Estar tudo prontinho Isso é muito Uma coisa que satisfaz O coração do crente Eu já estou até pensando No templo grande ali Vai dar mais trabalho Lá vão ser 500 cadeiras A arquiteta disse que cabem 600 Então se for passar por 600 cadeiras Aí a gente vai precisar de ajuda E quando for no templo novo 3 mil cadeiras Aí vai precisar de ajuda mesmo Pode chamar Passa lá por casa É caminho Pode passar lá por casa Chamar que a gente vai Nós já temos Trabalhando Vários viados São um pouco Sagrados aí Verdade Inclusive a igreja dos jardins Vai passar pela consagração De obreiros Muito em breve Nós estamos agora Irmãos Vocês que nos acompanham Que são pão da vida à distância Precisa saber disso Nós estamos passando agora Pelo Digamos assim Preparando Um grande casamento Que vai acontecer De muitos casais Uma vez nós fizemos 15 casamentos Na igreja 15 casamentos Tudo junto Foi uma festa maravilhosa Eu tenho umas fotos aí Inclusive na Na página da Rádio Pão da Vida Tem essas fotos Que nós postamos lá Foi um momento Muito feliz da igreja Nós vamos ter muitos casamentos Agora também Para a honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Mas presbite Fica à vontade Você é o homem da palavra Hoje em nome de Jesus Jesus é bom Não poderia deixar Estou recebendo aqui Um telefonema Dos Estados Unidos É bem Cristiano Magesta A rádio André Ela consegue alcançar Pessoas no mundo inteiro Né Para a glória de Jesus Mas pode ficar à vontade A palavra é sua É Vale salientar Meu pastor Que toda obra Né Instituída Quando ela tem um líder Que Ele tem uma visão Foi a visão de Cristo De Jesus A visão Futurística Jesus Se você observar Na Todos os sermões Tudo de Jesus Apontava para o futuro É Né Tudo culmina No arrebatamento Né E nós estamos Aguardando isso E o líder De todo o trabalho Quando ele começa A ter essa visão Futurística A obra cresce É E eu Desde já Eu digo lá em casa Eu oro a Deus Pela vida do nosso pastor Aldri Mas Você tem uma ideia Né Ele foi Meu aluno No discipulado Hoje é meu pastor Eu digo isso com muito orgulho E a minha menina Diz que ele tem um coração Que cabe de raçul A moçoró Ou seja A cidade vizinha aqui É setenta e poucos quilômetros Né Cabe de raçul A moçoró E é muito acolhedor Um pastor acolhedor Um pastor que Sofre quando vê as pessoas Passar qualquer dificuldade A gente fica Observando o semblante dele Ele Ajuda Tá lá Tá presente E tem acolhido A comunidade inteira Aleluia E acho bonito A fé dele Tem um pessoal Que trabalha Viajando lá Caminhoneiros E ele já ora Pelos caminhoneiros Crendo E esperando o dia De eles entrarem Na congregação Aceitar Jesus Como salvador Aleluia Isso é muito importante Eu acho muito bonito Essa fé E desafia a gente Desafia a gente A querer também A praticar a fé Sabe que a fé Quando a gente pratica a fé Ela aumenta É verdade Ela aumenta Também agradeço a minha esposa Essa jovem Essa branquinha Que Deus colocou Nos meus caminhos O senhor foi uma moreninha Né No meu foi uma branquinha Que Deus colocou Nos meus caminhos Que tem me ajudado Tem sido Uma benção Na minha vida Glória a Deus E eu amo ela Em Cristo Jesus E foi uma benção Graças a Deus Deus é maravilhoso Quero fazer a leitura Já leia a leitura E já inicia Já pode começar Só quero dizer Que é uma característica Da pão da vida De maridos apaixonados Ah eu sou mesmo Sou Meu pastor É apaixonado Diz pela mulher Eu disse Não Vamos ver Meu pastor presidente Que eu não conhecia ainda Foi naquele que eu vim aqui Quando eu cheguei aqui Que eu vi O pastor presidente Para ontem Estou no canto certo Estou no canto certo Porque eu amo minha esposa E me declaro para ela Todo dia lá em casa É Tem que ser Todo dia Eu digo para ela Que o amor por ela Só tem a crescer Glória a Deus Estou enjoado Tem hora que eu sou choco Chato Mas ela sabe Ela já sabe Ela sabe Ela sabe Ela sabe Ela sabe Que Jesus disse Suporte uns aos outros É desse jeito Ela disse Qualquer coisa Que está saindo Fora da engrenagem Um pouquinho Ela olha para mim E diz Eu amo mais a Jesus Do que você A minha negra Ele disse isso também É benção Isso aí eu sei Louca seria você Se não fosse Isso é benção Aí a gente se lembra Que é crente na hora E fica Nem de nada Fica calado E aprendi uma estratégia ontem No estudo para casais Com o meu filho Ele disse que Quando a esposa dele Começa a brigar Ele fica calado Eu disse Pronto Vai ser assim agora Quando a minha esposa Começar a dizer alguma coisa Eu vou ficar calado Não vou falar mais nada Glória a Deus por isso Quando você fica calado Você vai Pai do senhor e irmã A irmã ainda é crente Amém Meu pastor Hoje Eu recebi incumbência De falar sobre o dízimo É uma palavra A palavra é um estudo Muito Tem causado muita polêmica Nos dias de hoje É Tem várias correntes Doutrinárias Tem se levantado E Dizendo que o dízimo Quem dizima O dízimo era o tempo da lei E várias Vários ensinos erróneos Tem pessoas Até letradas Podemos dizer assim Na teologia Ou travesti de teologia Não sei Ensinando E quando a gente abre as páginas Na internet É muito ensinamento Contrário ao dízimo É verdade E tem um bocado De assuntos De ensinamentos Que Coloca o dízimo Como se fosse Uma barreira Até Para o crente Servir a Jesus Porém eu quero Tomar base Aqui Uma leitura bíblica Que está inserida No livro de Hebreus No capítulo 7 Para a gente Dar continuidade Aqui Que eu Eu preparei Eu tenho um estudo Já antigo Sobre o dízimo Que eu tinha feito E fazia tempos Que eu não Falava sobre ele Aí achei por bem Aproveitar e até atualizar E fiz essa atualização Eu trouxe até aqui Não trouxe uma apostila Mas trouxe aqui no celular Amém Deixa eu só abrir aqui Para poder Dar continuidade Outro dia eu falei Algumas coisas Lá na igreja Os irmãos ficaram Tudo curiosos O capítulo 7 De Hebreus Fala da legalidade Do sacerdócio De Cristo É da mesma sorte Do sacerdócio De Melquisedeque Diz assim Porque este Melquisedeque Que era rei de Salém E sacerdote Do Deus Altíssimo E que saiu Ao encontro De Abraão Quando ele Regressava Da matança Dos reis E o abençoou A quem também Abraão Deu O dízimo De tudo E primeiramente É Por interpretação Rei de justiça E depois rei de Salém Que é rei de paz Sem pai Sem mãe Sem genealogia Não tendo Princípio de dias Nem fim de vida Mas sendo feito Semelhante Ao filho de Deus Permanece sacerdote Para sempre Considerai Pois Quão grande Era este A quem até O patriarca Abraão Deu os dízimos Dos despojos E os que Dentre os filhos De Levi Recebem o sacerdócio Tem ordem Segundo a lei De tomar o dízimo Do povo Isto é De seus irmãos Ainda que tenham Descindido De Abraão Mas aquele Cuja genealogia Não é contada Entre eles Tomou dízimos De Abraão E abençoou O que tinha As promessas Ora Sem contradição Alguma O menor É abençoado Pelo maior E aqui Certamente E aqui Certamente Toma dízimos Perdão Deixa eu ver Aqui Certamente Tomam dízimos Homens que morrem Ali porém Aquele que Se testifica Que vive Amém Amém Glória a Deus Jesus é bom Meu pastor Temos Um ensinamento Muito importante Da parte do escritor Dos hebreus E Que fala Sobre o dízimo Primeiramente Eu quero Falar A gente Dízimo Essa palavra Ela Tem causado Até medo Nas pessoas Tem causado Muita polêmica E tem Igrejas Que Impõem Que o dízimo Seja Entregue Por obrigação Por força Até Tem igrejas Disciplinando Crentes Por não Devolver o dízimo E tem Crentes Deixando De Dizimar Por não Entender Realmente O que significa O dízimo O dízimo Nos tempos Interbíblicos Do passado O dízimo Era usado Em alguns Templos E O povo de Deus Também passou a usar A questão do dízimo Etimologicamente O dízimo Vem na palavra Grega Eu anotei tudo Aqui para não esquecer Porque a gente esquece A memória é curta E tem Etimologicamente A palavra Dízimo Vem Aliás Grego não Vem do latim Décimos Que significa A décima A décima Parte de algo Ou seja É 10% É a décima Parte de 10% E era usado Como uma Expressão De medida Era como se fosse Uma medida Uma unidade de medida Que ele se usava Para se identificar Hoje a gente tem Na matemática A gente tem Nos nossos 10% 10% Quando eu falo em 10% Todo mundo sabe Que é uma unidade De medida Então Que já especifica Quanto é A parte De um todo E assim O décimos Em latim Era justamente Para definir A quantidade Que se era Para se ofertar O dízimo Ele foi Antes Da lei Antes Da instituição Da lei Quando Abraão É o primeiro relato Que tem na Bíblia Sagrada Sobre o dízimo É quando Abraão Está habitando Os cavalheiros De Manre E vem uma notícia Que veio Alguns reis E combateram Os reis de Sodoma E Gomorra E os reis daquela região E levou O povo ali Cativo E Abraão Sobre que seu sobrinho Estava no meio Juntou algumas pessoas E alguns líderes De aldeia ali próximo Formou um pequeno exército E foi lá Combateu aqueles reis E trouxe seu sobrinho Ló De volta Na volta Surge uma figura Melquisedeque A Bíblia narra Ele era sacerdote Do Deus Altíssimo Porém a Bíblia não narra Se ele tinha pai Se ele tinha mãe Ninguém sabia Quem era o pai A mãe Qual era a genealogia Qual era A origem dele Não há Esta narração Aparece uma tipologia Bíblica Do sacerdócio de Cristo Nesse momento Verdade E ele vem E abençoa Abraão Bendito é Abraão Servo do Deus Altíssimo Bendito seja o Deus Que deu os teus inimigos Em tuas mãos E Abraão De todos os despôs Da guerra Que juntou Tirou o dízimo 10% E ofertou A Melquisedeque Entregou como oferta Esse dízimo Ele era Não era obrigatório Não estava na lei Dizendo que ele Tinha que dizimar Obrigatoriamente Foi uma forma De gratidão É De gratidão De agradecimento Dizendo a Deus Muito obrigado Senhor Por o Senhor cuidar de mim Ter me dado a vitória Ter sido comigo Ter me trazido em paz De volta Era o dízimo Que era ofertado Naquele momento ali Não era um dízimo Imposto pela lei Não era Não era um sacerdote Não tinha ainda A origem levítica Que até A origem levítica Foi depois Quase 600 anos depois Então Naquele momento ali O dízimo estava ali Ele é pré A lei mosaica E era praticado E era ensinado Abraão ensinou Seu filho Isaac Seu filho Isaac Ensinou a Jacó Todo mundo lembra Quando Jacó Saiu de De perto do seu pai Do regaço do seu pai Que foi pra Paddan Aram No caminho Ele deitou-se em Betel Colocou uma pedra Como cabeceira E sonhou com a escada Que tocava do céu Do céu à terra E quando ele acordou Ele disse Se o senhor estava nesse lugar Eu não sabia Ele dirigiu um altar Derramou azeite E fez um voto Ele disse Se o senhor me abençoar For comigo Me der pão Me trouxer em paz A casa de meu pai De tudo que o senhor me der Eu lhe darei o dízimo Foi Darei a décima parte Aleluia Era uma medida quantitativa Que todo devoto Todo fiel Quando ia tributar a Deus Ele já sabia Quanto ele podia tributar E tributava alegre A alegria Desses homens Era transbordante Era uma felicidade imensa É verdade Porque quanto mais tributava Mais Deus abençoava eles Porque esse tributo Vinha do coração Vinha do coração E se a gente observar Na Bíblia A origem da Bíblia É Eu notei aqui também Para a gente não se perder Isso é o dízimo Pré-Alema e Mosaica E No Antigo Testamento Se você for observar Depois que Deus retira o povo do Egito E traz para o deserto E dá ordenanças a Moisés Que instituísse agora A tenda da congregação Que ia Onde ia ficar a arca do concerto O ofício dos sacerdotes E ele escolhe Arão como sumo sacerdote Seus filhos para o ajudar E Deus Diz já desde ali Que os A tribo de Levi Não ia ter herança Ia ser escolhido para o sacerdote Que a herança dele seria o próprio Deus O próprio Deus A sua herança É o próprio Deus Então O que acontece Quando o pessoal entra Na terra prometida Que agora Está todo mundo Dos seus lugares Todo mundo assentado Na terra Os sacerdotes Que tem o ofício Do templo E a tribo E os levitas Eles eram cuidados Pelo povo O povo Trazia as suas ofertas Vamos para referências bíblicas Porque fica bem Interessante Aqui O dízimo era para Para o sustento Da tribo de Levi Está inserido lá em Números capítulo 18 Versículo 18 ao 24 Eu vou ler aqui Para Cadê meu Deus Aqui Eu estou ceguinho Vamos para a Bíblia Fica melhor né Números Quando Deus Instituiu A coleta Dos dízimos Números Qual capítulo? 18 E Versículo 18 É 18 ao 24 Isso Perdão É do 21 Desculpa 18 não viu Números 18 Versículo 21 Ao 24 Eis que os filhos de Levi Tenham dado Todos os dízimos Em Israel Por herança Pelo seu ministério Que exerce O ministério Da tenda Da congregação E nunca mais Os filhos de Israel Se chegarão A tenda da congregação Para que não leve Sobre si O pecado E morram Mas os levitas Administrarão O ministério Da tenda Da congregação E eles levarão Sobre si As suas iniquidades Pelas vossas gerações Estatuto Perpétuo Será E no meio Dos filhos de Israel Nenhuma herança Herdarão Porque os dízimos Dos filhos de Israel Que oferecem Ao Senhor Em oferta alçada Tenham dado Por herança Aos levitas Por quanto Por quanto Eu lhes disse No meio Dos seus filhos No meio Dos filhos De Israel Nenhuma herança Herdareis Isso foi o Senhor Falando Para o povo Então Deus escolheu A tribo De Levi E espalhou Pode observar Em toda a história Que cada família Era responsável De cuidar Dos levitas Então existe Um cuidado Quando Ele Fazia suas colhetas Das primícias E tirava o dízimo E ofertavam Porque o dízimo A palavra correta Que eles usavam Não era dízimo O dízimo Eu já falei Era só para Saber a quantidade Eles davam como oferta Mas eles sabiam Que era 10 centímetros Trazia E entregava E os levitas Recebiam Por eles Não lavrar a terra Não cuidar da terra E não ter herança Não tinha como ter sustento E ali era uma forma Deus está dizendo Que Deus cuida Que Deus cuida Então existia E existia Também O dízimo Dos dízimos Era interessante Tem algumas Algumas Fases do dízimo Que eu não vou Não achei por bem Não comentar Mas Essa dos dízimos Era muito interessante A família Do sumo sacerdote Que cuidava inteiramente Só do templo Não saia do templo Os levitas Poderiam ir Habitar Tinha os locais De habitação dele Onde eles Estendiam suas tendas Porém o sumo sacerdote Ficava no templo A família Do sumo sacerdote Era mantida Pelo dízimo Dos dízimos Os levitas Recebiam os dízimos E daqueles dízimos Ele tirava o dízimo E ofertava A família Do sumo sacerdote E ele vivia Dos dízimos Dos dízimos Deus cuidava Cuidou Até dos pormenores É Se Interessante Que Nós sabemos Muito bem Que O dízimo Era Ofertado A oferta Era trazida Em sementes Com sementes Frutos Como era o caso Da uva Como era o caso Do azeite E os animais Traziam Trazia ovelhas Trazia gado Como uma forma De dízimo E Deus fez Uma certa Recomendação Lembrando Daquele camarada Espertinho Que pode dizer assim Ele separava O dízimo dele Isso aqui vai ser Meu dízimo Nasceu Ele já separava Era o dízimo Do Senhor Então ele cuidava Daquele bezerrinho Se o bezerro Dássese forte Crescesse forte Robusto E os deles mais magros Ele não poderia trocar Ele não poderia trocar Porque Aí Tem uma penalidade Se ele trocasse O gordo Pelo mago Ele tinha que Ofertar Tanto o gordo Como o mago É Ele não poderia Fazer isso E se alguém Defraudasse Se alguém Retesse Ele tinha que Acrescentar um quinto Em cima Para poder Chegar lá E ficar bem Com Deus Então Por que isso? Porque Deus colocou isso Porque era para sustentar pessoas Para cuidar De um povo E existia também O dízimo dos pobres Isso é muito importante Às vezes a gente só Escuta Nas doutrinas Falar que tem que Devolver o dízimo Devolver o dízimo E a finalidade do dízimo Às vezes não sabe O pessoal não sabe O que é a finalidade do dízimo Da oferta em si Porque a gente fala Dízimo Mas aqui Se trata em oferta Né? Existia o dízimo dos pobres O dízimo dos dízimos Está escrito Inserido lá em Levítico 735 Que diz assim E esta é a poção de Arão E a poção dos seus filhos Das ofertas queimadas Do Senhor Desde o dia Em que ele Os apresentou Para ministrar O sacerdócio Ao Senhor E Números 18 Capítulo 12 Teu Deus Não cita Mas era o estrangeiro Estivesse peregrinando Na terra Ele não era Para passar Padecer Necessidades Então Eu não me recordo agora Onde está essa passagem Mas tem uma passagem Bíblica Que Deus diz Que quando Israel Colhesse Deixasse um pouco Lá Ele não cegasse os campos Ele não cegasse Por exemplo O campo retangular Ele não cegasse Os cantos do campo Ele cegasse Cegasse de forma circular Que ficavam os cantos do campo Para o estrangeiro E para o pobre A viúva e o órfão Foi até a questão lá Aquela passagem lá de Ruth Ruth Quando ela vem mais Noemi Ela vai para o campo Justamente Colher As sobras do campo Do campo E as espicas caísse O que caísse da colheita Não era para eles Voltar e tornar Colocar Nos mortos Exatamente É para deixar para as pessoas Para os pobres Então assim Deus cuida Dos mínimos detalhes Né Então Deus instituiu isso Para Cuidar dos pobres Não deixar os pobres Verdade Sem ter cuidado Né É verdade Deus tem um Um cuidado especial E eu vendo isso aqui Pastor Tem uma 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 série de De Acontecimentos Que fala aqui sobre A questão do Primeiro ano Para que era o dízimo Segundo ano E eu não quis entrar Nesse método Porque eu não quis Pomenalizar também Eu trouxe Fui para o novo testamento Logo aqui Nesse estudo Porque Justamente para Enfatizar Que o dízimo Ele foi Antes da lei Pré-mosaica Antes da lei Mosaica É pré-mosaica Foi durante a lei Deus utilizou Dessa modalidade Para cuidar Do seu povo Certo É Deus não vai utilizar Algo Tem muita gente Que quer que Deus Utilize algo Miraculoso Para cuidar dos pobres Para cuidar dos Necessitados Deus pegou algo Que era praticado Já Aí disse Olha Vocês vão pegar Esse modelo aqui Que vocês já praticam Vocês vão pegar Esse modelo aqui Do dízimo Da oferta Dos 10% Você vai cuidar agora Dos pobres Que tem aqui Na comunidade Então É simples Deus deu o modelo Deus deu o modelo No novo testamento Tem muita gente Que diz que Eu já Pelo menos Escutei recentemente Se você é Dizimista Você vai para o inferno Porque você O dízimo É do tempo da lei Está provado Que não é do tempo da lei É do bem da lei E no durante O novo testamento Tem algumas pessoas Que dizem assim Mas Jesus não falou Do dízimo Jesus não falou De unidade de medida Mas ele falou Da oferta E se você for pegar Os termos originais É a mesma coisa Tanto é oferta Lá no antigo testamento Como é oferta No novo testamento Em Mateus Em Mateus 23, 23 Jesus menciona Dízimo É exatamente Está aqui Jesus Jesus sancionou Dízimo Sancionou Dízimo Quando repreende Os fariseus Hipócritas Mateus 23, 23 Ele diz Ai de vós Escrivos E fariseus Hipócritas Pois que dizimais A hortelã O endro E o cominho E desprezais O mais importante Da lei Que é o juízo A misericórdia E a fé Deveis Porém fazer Estas Não omitir Aquelas E não omitir Aquelas Ou seja Deves Praticar A justiça A misericórdia E a fé Sim E não Deixar De praticar O dízimo Pode ser Dizimisto Seja dizimisto Agora com amor Tem amor Para com os outros Exatamente Então Jesus sancionou O dízimo Aqui Eu costumo dizer Que a gente Não deve pegar O dízimo E menosprezar A graça E nem pegar A graça E menosprezar O dízimo Porque o dízimo Na minha opinião É um limiar É um divisor De águas Da benção De Deus Na vida Do ser humano Com certeza Aí algo interessante Jesus gosta de pegar O pessoal Na astúcia deles Os escribas Ensinavam muito Sobre o dízimo Ensinavam muito Sobre O comportamento Ele olhava Mais o estereotipo Mais o exterior Do que o interior Aí Jesus pegou eles Jesus disse pra eles Assim Lá em Mateus 23 e 2 Todas as coisas Pois que vos dissere Que observeis Observaias E fazeias Mas não procedeis Em conformidade Com as suas obras Porque dizem E não fazem Ou seja Todo ensinamento Se a gente for observar Jesus não falou Abertamente De dez por cento De dízimo Ele não falou De dez por cento Abertamente Mas ele fala Dentre as entrelinhas De muitos versículos Ele está dizendo Ele está ortogando Ele está confirmando Que o dízimo Continua Tá certo Então Pra que algumas pessoas Vem dizer que Jesus Não falou sobre o dízimo Que dízimo não faz parte Do novo testamento Da nova aliança O apóstolo Paulo Enfatiza Para que o ministério De Deus Também seja Também receba O cuidado Mediante A igreja Peraí Deixa eu ler aqui De novo Que está bem pequeno O apóstolo Paulo Enfatiza Para que o ministro De Deus Também receba O cuidado Mediante O que a igreja Recebe De oferta Aqui vem Aquele questionamento O ministro O obreiro Que cuida Da obra do senhor Ele é digno De salário Da igreja Ele é digno De ser abençoado Pela igreja E Paulo Enfatiza Paulo usa até Um Nessa fala Os irmãos do senhor Pedro também Pedro recebe Pedro recebia A ajuda da igreja A igreja ajudava Pedro E os irmãos do senhor Como o Tiago E João Se não me engano Eles iriam receber Eles iriam ajudar Pela igreja Já Paulo Barnabé Eles Eu acho que devido A questão dele Até pela circunstância De ser missionário Viver andando O que saia Com oferta Era pouco E ele tinha que Trabalhar mesmo Ele disse que Fez de tudo Para não ser pesado Os irmãos Mas ele defendeu O seu apostolado Defendeu a sua liderança Como Jesus o chamou E ele faz Uma defesa Muito grande Aqui em 1 Coríntios Capítulo 9 Versículo 4 ao 14 Ele diz Não temos nós direito De comer e beber Não temos nós direito De levar conosco Uma esposa crente Como também Os demais apóstolos E os irmãos do senhor E Cefas Ou só eu e Barnabé Ou só eu e Barnabé Não temos direito De deixar De trabalhar Quem jamais Milita A sua própria custa Quem planta A vinha E come O seu fruto E não come O seu fruto Ou quem apacenta O gado E não se alimenta Do leite do gado E assim sucessivamente Ele vai Ministrando Vai escrevendo E defendendo O seu apostolado E aqui Ele é ortógrafo Que não se cuida Da igreja Se não tiver A oferta O dízimo Dos fiéis Então o dízimo Ele é Ele é bíblico Ele é abençoado Por Deus Quem dizima E Deus E é interessante Se você for observar Jesus estava No pé do gasofilácio Quando O pessoal Os ricos Chegaram E começaram A colocar Suas moedas E chegou Uma viúva E colocou Duas moedinhas E o valor Até quase insignificante Que eram Duas moedas Judaicas O valor Era ínfimo Ela colocou As duas moedas Mas era A oferta dela Jesus estava No pé do gasofilácio E ele foi E perguntou Para os discípulos O que foi que dizima mais? O que foi que ofertou mais? O zeudismo O que foi que ofertou mais? E Os discípulos ficaram Olhando isso aí Eles deram Do que sobrou Ela deu Tudo o que ela tinha Só tinha aqui dali E Jesus Ele fica atento Observando Na hora Que um crente Que uma pessoa Fiel a Deus Ela Abre a sua carteira E dizima E oferta Com amor Com alegria Reconhecendo Quem é o Deus da vida O dono da vida É Porque Deus cuida de nós Do sapato Ao terno Da gravata A comida Do carro Ele cuida muito bem da gente É verdade E nós devemos ser gratos a ele Contribuindo Contribuindo Para que o reino de Deus Vinha crescer E expandir na terra Hoje o dízimo E a oferta É usada justamente Para isso Para expandir O reino do Senhor Aqui no Segundo Coríntios 9 6 Paulo diz Mas digo isto Aquele que semeia pouco Pouco também Sei fará Aquele que semeia Em abundância Em abundância Também sei fará Cada um contribua Segundo propôs No seu coração Não com tristeza Nem com constrangimento Porque Deus ama O que dá com alegria Porque existem pessoas Que dizem Como se fosse Eu estou fazendo isso aqui Porque eu sou obrigado Deus está dizendo Que ama o que faz Com alegria Estou alegre e feliz Por estar ajudando Contribuindo Para a obra de Deus É verdade É verdade As pessoas que dá Os irmãos que são Pão da vida à distância Eles ajudam a salvar vidas Que ele não conhece Que só vão se encontrar Na glória Vidas são alcançadas Em vários lugares do mundo O importante Irmão André É que o crente Faça isso Mas faça com amor Com amor Eu estou fazendo Porque eu amo meu Deus Sou grato a ele E eu sei que ele Não fica devendo nada a ninguém Vou fazer Porque eu sei Que eu serei retribuído Verdade O dízimo É mais espiritual Do que a gente Imaginamos e pensamos É algo material Mas é mais espiritual Do que imaginamos e pensamos Porque Quando eu entendo Que o meu dízimo Vai ajudar na obra Vai ajudar Melhorar um som Vai comprar uma cadeira Vai pagar uma luz Vai pagar uma água Até aquela água mineral Que é dada ao visitante Que vai ali E se sente bem No nosso meio É um conjunto É um conjunto Então o meu dízimo Com o dízimo do pastor Com o dízimo da pastora Quando se juntam Aí que Que aparece tudo isso Que compra-se tudo isso Né Que se dá subsídio Para Para Essa obra continuar O reino de Deus Só tem a crescer Agora Quando eu vou Dizimar com usura Reclamando Daqui a pouco Eu vou mostrar Algumas coisas Que você mesmo Dizimando Você não é abençoado Eu vou mostrar aqui Certo Então assim Para dar continuidade Para a gente apressar Senão vai demorar muito tempo O sacerdócio De Cristo Jesus Como eu falei Agora em Hebreus Ele Paulo fala Que o sacerdócio De Cristo É da mesma ordem De Melquisedeque Melquisedeque Não tinha origem Não teve Pai Não teve Registro de genealogia É como se fosse Um sacerdote eterno Né E Depois veio O sacerdócio Limitado Que é o sacerdócio Debaixo da lei Que era o sacerdócio Dos levitas Até a vinda de Cristo Quando Cristo veio Que subiu ao Calvário Que morreu Ele se tornou O único sacerdote Da ordem Melquisedeque Que não Se observar Cristo não é Da linhagem dos levitas Da tribo de Judá Ele não era Da linhagem dos sacerdotes Mas ele se tornou O sumo sacerdote O sacerdote principal Né E ele agora Ele é quem pode Receber Receber Toda essa oferta Porque quando você Traz essa oferta Você não está entregando Ao que o pastor Chico Ao pastor Aldrei Não Você quando você Traz a oferta Você está entregando Ao Senhor Ele é que tem Os dispensos Ele tem o mordomo Cristão Que está na Congregação Que ele escolheu Que ele chamou Que ele Ungiu Que ele preparou Para administrar Como Na forma Que Do jeito que eu Chegar Para dizimar E ofertar Eu vou prestar Conta com Deus Também a pessoa Que está recebendo A oferta E o dízimo A forma como Ele está administrando Ele vai prestar Conta com Deus No dia Do ajuste de contas Né Então É o seguinte É E Cristo Eu separei aqui Os versículos para ler Porque O versículo 8 Do Versículo 8 Do capítulo 7 De Hebreus Que diz assim Aqui certamente Tomam o dízimo Homens que morrem Ali Porém Aquele Que se testifica Que vive Mais uma Mais um texto Que sanciona Né Que embaliza Embasa Com veracidade O dízimo Na 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 igreja Na obra Certo Até então O dízimo Era entregue A homens Que morrem Homens temporais Agora O dízimo Você está Devolvendo Ao sumo sacerdote Cristo Jesus Aí vem a velha Pergunta Do que o pessoal Diz E Deus Precisa de dinheiro? Precisa Aqui na terra Ele precisa Aqui na terra Ele precisa Haja visto Que ele é o dono Do ouro e da prata Nada é nosso Tudo é dele Tudo é dele Certo? Ele é o dono Do ouro e da prata O dízimo Pode ser uma bênção O dízimo É O dízimo E as bênçãos De Deus Na vida do fiel O dízimo É mais espiritual Do que imaginamos E pensamos Como já falei Né É Lá em Malaquias Né O famoso É Versículo Da Bíblia Sagrada Tomava aqui As 310 Ele diz Trazei todos os dízimos Da casa do tesouro E Para que haja mantimento Na minha casa E depois Fazei prova de mim Diz o Senhor Dos exércitos Se eu não vos abri As janelas do céu E não derramar Sobre vós Uma bênção Tal Que dela Vos advenha Maior abastança E o versículo 11 Diz E por causa de vós Reprenderei O devorador A lagarta Ou o gafanoto Né Em algumas versões Diz isso Né Para que não Vos consuma O fruto da terra E a vida E do campo Não vos será estéreo Diz o Senhor Dos exércitos Aqui É É o limiar É o limiar É o divisor De águas Da bênção De Deus Quem dizima Com alegria Quem dizima Ao Senhor Com o coração Voluntário Com o coração É Pensando No que Do que esse Diz o Vai proporcionar Dentro do reino De Deus Aqui na terra Pode esperar Que ele vai ser Abençoado Grandissimamente Verdade Grandissimamente Né Ele O próprio texto Lá de Malaquias Diz o seguinte E por causa De vós Do crente Desimista Do fiel Desimista Ele vai reprender O devorador Então baseado Nesse texto Existe algo Um devorador Que entra na vida Daquele que não É ofertante Não é desimista E de alguma forma O dinheiro dele É gasto com remédio É gasto com Com carro que quebra Que ninguém sabe Nem o que está acontecendo Eu estava Há algum tempo A gente vem observando Vai fazer 20 anos Que a CTG É um salvador E esse tema É muito discutido É muito falado Entre a gente Então Ao longo desse tempo A gente já teve Algumas conversas Com algumas pessoas E a gente veio fazendo Observanças De lá pra cá Então As pessoas que são Desimistas Hoje A diferença Olha pra eles E diz Meu Deus E continuam ganhando A mesma coisa Outro dia Eu citei Na pregação Lá nos jardins Que tem uma família Numa comunidade Aqui próximo Quando eu fui pastor De lá A gente desafiou eles A ser desimistas Ofertantes E Administramos esse estudo Lá E eles passaram A dizimar Tinha uma irmãzinha lá Que ela dizimava Por todo mês Cinco reais Cinco reais Era o dízimo dela Eu estou dizendo Porque como pastor A gente sabe Como dirigente dela Da congregação Eu sabia a quantidade Então assim Ela diz Mas ela era fiel Não importa a quantidade Importa o coração Voluntário E a alegria A alegria E quando Hoje Depois desse tempo todo Você vai na casa dela A casa dela Ela Comprou Uns fardos de bolachas E Colocou isso no sítio Sem ter Ninguém pra visitar Sem ter casa próxima A casa mais perto Era quatro quilômetros Três quilômetros Aí ela foi Disse Vem aqui Eu quero mostrar Uma coisa ao senhor Eu disse Pode dizer minha irmã Disse Olha Esses fardos de bolachas Eu fui lá no centro Comprei Eu vou revender agora Parecia um comércio Muito grande Eu vou revender agora E vou Tudo que eu vender aqui Eu darei o dízimo ao senhor Do meu lucro Eu darei o dízimo ao senhor Eu disse Pois muito bem Fizemos uma oração E hoje você vai lá O comércio dela Já cresceu bastante É Surtido de tudo Não me pergunte De onde é que vem Freguesas Pra comprar Mas todo dia Para na porta dela Pra Pra Comprar Fazer compra É Daí ela já comprou Olha Ela cita Ela não tinha nada Furou o poço Na propriedade Tem gado Hoje na propriedade Hoje ela tem Ovelhas na propriedade Comprou o carro A casa dela Reformou toda a casa Você perguntar Eu não vou te falar O nome dela não Que é pra não Causar choque Mas Você que chega lá Assim Irmã fulana De onde veio isso Ela vai contar Toda essa história Que eu estou contando aqui Qualquer dia Eu trago ela aqui Ela é a mãe de um pastor Que eu quero apresentar Ela elucionou Qualquer dia Certo Ela é uma maravilha Né Então assim Isso é É prática Não é Conversa de carochinha É prática É prática Certo Então Quem Oferta ao senhor Quem dizima ao senhor Com alegria Com coração voluntário Deus abençoa É verdade Ele vai repreender O devorador Eu não sei Tem gente que diz Que o devorador É uma caixa de demônios Se for Dizima em oferta Que Deus vai repreender Agora Mediante Você Abrir seu coração Sabe por quê? Porque o avarento O dízimo Pastor Não é Para provar Para Deus Que eu sou fiel É para provar Para mim mesmo Que eu não sou avarento É para provar Para mim mesmo Que eu não sou avarento Porque quando Eu retenho o dízimo Eu não vou dar o dízimo Por n motivos A gente fica procurando motivos Pessoal Isso é uma guerra Dentro da gente Dá uma guerra Eu estou falando aqui De vocês Porque eu sei Eu já passei Todos os estágios Todos os estágios Eu já passei O estágio Dizim Eu vou lá Vou dizimar Eu já ganho Tão pouco Se eu for dizimar Eu vou comer o quê? E quanto mais dizia isso Mais piorava Mais piorava Era moto Que não Era toda semana Toda semana Na oficina Era carro Que não saia Da garagem Quando saia Quebrava Era tudo desandando Quando a gente Se liberta Ora ao Senhor Pede ao Senhor Para se libertar Diz que a gente Começa a ofertar E a dizimar Aí começa a fluir As coisas Começa a fluir Você Não precisa correr Atrás da benção A benção corre atrás de você Já passei por várias guerras Já passei por várias guerras Sabe aquela guerra? Agora sim Vamos voltar aqui um pouco Antes que eu entre nesse assunto Para não 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 Ferir algumas razões Certo? Tem que ser por fé Tudo tem que ser a medida da fé Você não pode pegar seu dismo E está lá O seu papel de luz lá Você sabe que se você não pagar Você vai cortar Aí você pega seu dismo E vai lá Entrega lá na igreja E fica se lembrando do papel Não faça isso Vai lá Pague seu papel E vai orar ao Senhor E pedir ao Senhor Outra oportunidade Verdade Certo? Ah, você está só com o dinheiro do dismo E seu filho está precisando de um remédio Vai lá e compra o remédio Dê o remédio ao seu filho Vai lá e ora ao Senhor E Deus lhe dará outra oportunidade Deus é misericordioso Para com isso Nós não estamos vivendo no tempo da lei Não é aquela obrigatoriedade da lei Agora é um coração voluntário Um coração disposto e alegre Contrito com Deus Certo? Então Agora Pela medida da fé Eu já com o dinheiro do dismo no bolso Nenhum boleto para pagar Nenhum boleto para pagar Aí eu disse Senhor Quando eu fui abrir essa empresa Eu disse ao Senhor Que eu queria ser fiel no dismo Fui lá e Não estou contando aqui Irmãos Não é para mim Vai de ser Nem me mostrar Jesus me cubra com teu sangue Para No momento desse A gente foi lá E Depositamos o dismo O boleto era alto E eu saí daqui Para a cidade vizinha Aqui trabalhando Deixei minha esposa aqui Ela Toda Ó Todo Dinheiro que entrava na empresa Ela juntando para pagar esse boleto E no dia de pagar o boleto já E daí a pouco Eu recebo o telefone Meu filho Posso ouvir um glória Que a gente tem isso Quando a gente Está alguma coisa Posso ouvir um glória Aí eu disse Só glória Ela disse Meu filho Deu certo Sete mil E Quanto meu filho O boleto Sete mil Oitocentos e vinte e seis Sete mil Oitocentos e vinte e seis Ela tem bem decorado Porque ela orou E a gente honrou O compromisso Glória a Deus Deus é fiel Então assim Deus abençoa Agora tem alguns Os requisitos Que eu costumo dizer Você vai Dizimar o senhor Não é de qualquer jeito Não é pegar aqui o dinheiro Como você chega num comércio Numa bodega Chega lá e bota lá Não É espiritual Se você não encarar assim Nem coloque Você vai atrapalhar seu pastor Se eu colocar o meu dízimo Lá no gasofilácio Lá na salva Se eu colocar lá Não fode Com o coração contrito Ele vai ter É dor de cabeça Porque aquele dinheiro Vai atrapalhar a vida dele Ele não vai ser benção Ele vai ser maldição Você tem que encarar De forma espiritual Você pode pegar Receba o seu ordenado Ou Seus proventos Da forma como vier Tira o do senhor E faça uma oração Ore Pelo do senhor Mas não é do senhor Mas não é do senhor Precisa orar Precisa Deus muito obrigado Pelo coração voluntário Muito obrigado Pelo senhor ter colocado No meu coração A disposição De chegar aqui E agradecer Senhor pelo teu cuidado Feche na mão Ore Apresente a Deus Diga Senhor Multiplique Esta porcentagem Essa pequena Essa pequena Porcentagem que o senhor Pede de volta Que chegue na mão do pastor Senhor Que ele venha Fazer grandes coisas Que multiplique Senhor na tua obra Que venha Senhor Abranger a necessidade Da tua obra Que a tua obra Não venha sofrer Eu aprendi Que é melhor Que a gente sofra Do que a obra sofrer Então assim Você ore a Deus E pede pra Deus Multiplicar Pra quando chegar Na mão do pastor Ele suprir Toda a necessidade Da obra Aleluia Toda a necessidade Aí quando você Terminar de orar Pelo de Deus Você vai orar Pelo seu Parece uma coisa doida Se tu não é de Deus Deus já abençoa Mas ore Ore e confie Você vai Pega o seu E ore Apresente a Deus Deus está aqui A parte que o Senhor Me concede Senhor Multiplique Pra que eu venha Suprir todas as necessidades Pra que eu não venha Escandalizar o teu nome Pra que eu não veja Cobradores na minha porta Pra que eu não veja Pessoas dizer Que eu sou um mal pagador Ou seja uma mal pagadeira Senhor Abençoa Que eu tenha mantimento Para os meus filhos Na minha casa E faça a oração Ore ao Senhor E confie Aí vem A parte mais importante Tem pessoas Que não esperam Não esperam A benção Do Senhor Eu coloquei aqui Alguns requisitos Isso é bíblico Olha Você não é abençoado Se você dizimar E não orar A Deus Pra agradecer Você tem que orar A Deus Pra agradecer Se você orar A Deus E agradecer Pode acreditar Eu ouvi Eu ouvi o testemunho Até do Senhor O Senhor O Senhor falou Que antes Trabalhava muito Trabalhava não sei quantas horas E E E não dava O ganho não dava E não dava Hoje trabalha menos Trabalha menos Espera no Senhor E Deus cuida da vida do Senhor É verdade Só Deus faz isso Só Deus Não precisa correr desesperado Atrás do dinheiro Não precisa Olha o que ele diz Repreenderei o devorador E abrirei uma janela no céu E mandarei a maior abastança Ele vai cumprir Ele vai cuidar De todas as suas necessidades Jesus falando para os discípulos Não andei solistos Pelo que havia de comer Ou vesti amanhã Os passarinhos não plantam Não cegam E o Deus Dos céus Cuida deles Dando cimento Para eles comerem Os líderes do campo Não fiam nem teçam Mas se vestem Muito melhor Do que Salomão Em toda a sua glória E muito mais Valei vós Do que os passarinhos E os líderes do campo Deus cuida Grandissimamente Do seu povo Agora lembre-se De orar Agradecendo Não seja ingrato Não seja ingrato Na hora da alimentação Ore ao Senhor Na hora do café Na hora do almoço Na hora da janta Aleluia Onde você estiver Não esqueça de agradecer ao Senhor Certo? Outra coisa Você tem que orar a Deus Pelo seu Como já falei E orar pela Parte do Que vai ser entregue Devolvido na igreja Para que sejam Suprindo suas necessidades Aí vem a parte importante Tem pessoas Pastor Que pegam o dízimo São fiéis Muito fiéis Coração até voluntário Mas coloca o dízimo Na salva Salva passa Ele coloca o dízimo Pronto Não espera nada Não aguarda A janela aberta Se a gente olhar Na ótica divina Tá lá Irmã Maria Dizimou Mas não tá esperando nada Não tá precisando de nada Você entende? Pedir Pedir Dá-se-vos-á É Certo? Então é o seguinte Dizimou Você vai esperar Vai esperar acontecer A qualquer momento Algo de Deus Divino Maravilhoso E vai acontecer Eu vivo assim Eu vivo pela fé E acontece Pense que acontece Minha esposa disse Viver com você É viver um milagre a cada dia É viver um milagre a cada dia Porque as coisas Vêm acontecendo O pastor Olha Se eu for contar a história toda Daria a noite toda Boletos Papel de água De luz É Cartões de crédito Cartões de crédito Que a gente tem que pagar Tudo Às vezes A data Eita senhor É amanhã Outra está esquecida Uma coisa e outra está esquecida Pago uma coisa Pago outra E esqueço E aquela data do cartão Minha filha E agora E vamos Agradecer ao senhor Porque Deus vai mandar Deus vai mandar um jeito Ela fica olhando para mim Meu Deus do céu Eu queria ter a paciência que você tem Aí a gente está De repente Eu recebo um telefonema Um cliente Fecha um orçamento Que estava Tanto tempo parado Fecha o orçamento Os meninos lá vão lá Executam rapidinho Suprem o boleto Suprem tudo E ainda sobra É A providência de Deus A providência de Deus Aí tem que esperar Tem que esperar Outra coisa Não pense que Não Deposite do dízimo Tem gente que pega o dízimo Faz aquela oração Que eu já vi Eu digo que eu já vi assim Porque Nesse ensinamento A gente faz Faz experimentos Se não fizer experimentos Que isso aqui é vivência Dia a dia Então Faz a oração Aí Determinou O que que queria Senhor Eu sou dizimista fiel Estou trazendo Num carro novo E desamarra a marca do carro Eu 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 creio Quando você passa De frente a uma concessionária Que eu já vi crente fazer isso E é bom E eu acredito Eita senhor Eu recebo Eu creio senhor Que vai Eu vou comprar um desse aí Eu creio Mas se você Na hora de você dizimar Se você fizer Tipo um jogo Deus não é comerciante Deus não é comerciante Ele é abençoador Ele é abençoador Observe as histórias Dos patriarcas Abraão Entra no Egito Volta rico De lá Volta rico Isaac Pegou o que o pai tinha Vai pro Egito Também Multiplica cada vez mais Volta mais rico De lá Já qual foi Quando o povo Saiu de lá Deixou o Egito Pobre Deus deu graça Se o povo sofreu Sofreu Mas Deus deu graça Diante dos egípcios E o povo Trazia vaso de ouro Vaso de prata Vaso de bronze Trazia o vest Novas E as vestes do Egito Sedas Linho Outro dia Eu tava Numa loja Olhando um terno Pra comprar Aí me apresentaram Um terno De fio egípcio Né Bonito né Eu fiquei imaginando Naquele momento Eu parei O vendedor ficou Meio doido Estou achando Um doido Eu fiquei olhando assim Parando Lembrando Os tecidos Feito a mão Aquelas tapeçarias Aqueles linhos finos Aquelas roupas Deram as egípcias Os egípcios Deram as hebreias Quando sai de lá Deus deu graça E abençoou Tremendamente Não ficou Uma unha De um hebreu Lá no Egito Deus mandou tudo Restituiu tudo E se você Que está aí Se você perdeu tudo Se acabou tudo Na sua vida E se você crê Que Deus vai restituir Seja fio a Deus Meu irmão Que Deus Vai restituir Tudo na sua vida Vai transformar A maldição Em bênção Porque Deus É especialista Pastor Chico Chagas Deus é especialista De pegar E fazer tudo isso Outra coisa Dizimar reclamando Dizimar reclamando Deus não abençoa Se considerar O crente mais fiel Da igreja Lembra do fariseu Estava lá Senhor Eu gingi Juntos E por semana Dou o dízimo No seu começo Publicano E Deus não ouviu Nem a oração dele Imagina receber o dízimo Pachorro Gabriel Nem a oração Imagina o dízimo Né? Desliguei sem querer Estou encerrando Pachorro Pode ficar tranquilo Estou encerrando Os irmãos estão gostando Outra coisa Tem pessoas Que Todos entendem pessoas Porque Eu já passei Todos esses estágios Tá certo? Isso aqui Não é uma coisa Que eu peguei aleatório Isso aqui Eu passei Todos os estágios Fase Crítica Do dízimo É aquela que você Pega o dízimo Até hora Até faz bonitinho E fica com ele aqui E aí aparece uma conta E outra E você E o dízimo fica correndo risco De morte Né? Fica correndo risco O pescoço da guilhotina A salva passa Você coloca Ai obrigado senhor Obrigado Me livrei Não Não adianta nem fazer isso Não adianta É perca de tempo Perca de tempo É como eu disse Vai atrapalhar Até o pastor Na hora de De Utilizar Empregar o dízimo Na obra do senhor Tá certo? Outra coisa Depositar por exigência Da igreja Ou por troca de cargos Não vou dizimar Porque se eu não dizimar O pastor sabe Que eu não estou dizimando E ele sabendo Que eu não estou dizimando Ele não vai me colocar Em obra nenhuma Porque eu sou infiel Meu amigo Ele não sabe nem O que é a essência De ser crente Imagina dizimar o senhor Não Não deve-se Fazer isso De maneira nenhuma Deve-se Sim Como eu já falei O coração alegre O coração voluntário Porque quando você Dá Doa com alegria Até quem recebe Já é contagiado É verdade Até quem recebe É contagiado Olha Uma certa feita Nós Era A gente tirava O combustível Da oferta Pra 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 Se locomover De casa Pra igreja E tem um irmãozinho Na congregação Que ele estava passando Uma dificuldade Aí a gente abriu mão Do 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 combustível Pra doar pro irmão E a gente chegou lá Com alegria Muito contagiado Com alegria De ajudar E quando chegamos Ele Ele fazia um tempo Que ele Vinha se queixando Que estava depressivo Ele dizia que ele estava depressivo Em alguns momentos Precisava tomar Alguns remédios E quando chegamos Com aquela alegria Pra lá Que a gente A gente levou Aquela oferta Pra ele O irmão Foi tão contagiado Com alegria Que eu nunca mais Vinha ele triste Nunca mais Toda vez que ele nos vê É uma alegria imensa Que assim Até hoje É contagiante Aí ele disse Você sabe o que aconteceu Depois daquele Que você me ajudou Eu entendi Que crente Não é pra viver Mendigando Eu Fui fazer O que você me ensinou Vai haver a bênção Lá em casa E eu creio Eu acredito Eu não acredito Na teologia Da prosperidade Eu acredito Na teologia Na prosperidade De Deus Divina No abençoamento De Deus Aí eu acredito Se você é fiel a Deus Cuidado que é de Deus Deus vai cuidar Do que é seu Deus vai cuidar Do que é seu Deus vai fazer A cimenteira multiplicar Ele vai cuidar Lá da amassadeira Do celeiro Seus animais Serão abençoados Seus animais Serão abençoados Se Você tem Cuida de um curral Quando ele dá Pouco Tá as vacas Tudo dando de crida E dois Os leitos aumentando Lá em Numa comunidade Que eu fui Eu fui pastor lá Que eu fui dirigente De congregação lá Tem um irmãozinho lá Pense no irmãozinho Duro Ele não queria saber De dizimar Falar se diz Perder Ele se desviava Ele acreditava Que o dizim Era o tempo da lei Eu fui mostrando A ele Que não era O dizim É pré A lei mosaica Durante Foi durante A lei mosaica Com algumas especificações Né Alguma Aplicada Algumas Algumas De determinadas formas E depois da lei Também Cristo Sancionou Aí mostrei a ele Aí ele Isso é mesmo Né Eu tô acreditando E ele tinha um Eu vou dizer só Com a marca do carro dele É um Chevrolet Daqueles Antigamente Pra chuchique Pra você Enrola Fazer a curva nele Assim Você tem que puxar Na direção Sabe É meio complicado E ele Carregava lenha E o carro Só vivia no prego Só vivia no prego Ele disse Eu não sei em que ano Eu botei um pneu novo No meu carro E eu ensinei a ele Mas mostrei a ele E ele começou a praticar E a gente Como Vai Toda noite Tira aquela oferta E vai vendo O volume aumentar Né E Eu uso o envelope Pra colocar o meu Dismo dentro Às vezes Eu uso Mas nunca passei Pra congregação Nunca Eu deixava A critério De todo mundo Aí Eu vi O volume Aumentar A gente tomava Nota Dava entrada E tudo Eu vinha aumentar E daí a pouco As vestes Deu com sua mudagem Começou a chegar Com as vestes Mais Uma camisa Mais novinha Um sapato Já Mais novinha A mulher A mulher Você mostra logo Quando você vê A mulher Você quer ver Como é que o varão anda Olha pra mulher Se ela andar Bem arrumada É porque o negócio Tá bom Então assim Porque a mulher Curou do homem E o homem Tem que cuidar Bem da mulher Tem que cuidar Da mulher Aí Ela começou A andar bem Arrumadinha Bem ajeitadinha E daí a pouco A gente olhou Pro caminhão Os pneus do caminhão Dele Os pneus Os pneus Tudo novo Aí eles foram Conversar com o homem Eu gosto Dos testemunhos A gente ensina Dos testemunhos Pra repassar Aí eu fui conhecer Com ele Eu disse Você era pra ter sido Pastor daqui Há mais tempo Ele fala A minha senhora Por que? Ele disse Porque hoje eu sei O que é ser abençoado Por Deus Tem dia que eu não vou Não quero mais nem O dinheiro que ele tá Correndo atrás de mim Agora Palavra de Deus A bênção É o que vem Atrás de mim Deus abençoa Grandissimamente É E Deus abençoou Ele foi E disse Olha Tá vendo aquele Curralzinho ali Eu nunca Que tirei Mais do que Cinco litros de leite De uma vaca dessa Tem vaca aí Que não dava Três litros de leite Tá dando Oito litros Dez litros de leite Não existia Isso no meu curral Olha os meus Bezerros Tudo gordinho Bonito E meu irmão Lá era uma seca Tremenda Que era poeira Pra tudo quanto é canto Mas também Os bezerros tão bonitinhos Gordinhos E Deus abençoou Ele grandissimamente Ele juntou tudo Vendeu tudo lá Veio pra dentro da cidade Colocou um depósito De material de construção E ainda hoje É proprietário De um depósito De material de construção Né Outro dia Eu passei Em frente do depósito Porque não parei Pra conversar com ele Mas não passei Tem uma raiva De parada na garagem Né Vinha lá dentro dos matos Lá dentro dos matos Mas passou a ser fiel a Deus Passou a crer É por fé Se não por por fé Não vá por Como é que se diz Por momento Não por momento Não funciona Por Influência de outro Não funciona Não funciona De nenhuma forma Funciona na medida da fé Conforme a sua fé Você tem fé pra isso Meu irmão Comece a exercitar Sua fé Comece a Ofertar o Senhor E esperar A benção de Deus É verdade Né Quando você abre a porta de manhã Já fica Opa Senhor Estou aqui Eita papai Estou só aguardando E confie Porque Ele não Ele não vai Deixar de abençoar Se um filho nosso Pede pão A gente dá pão Se pede peixe A gente dá peixe Não é assim? É Nós não vamos dar uma serpente E nós com nossos pensamentos mesquinhos Imagine Deus Dono do ouro da prata Pachão Gabriel Ele é o dono do ouro da prata Aleluia Ele não precisa do seu dinheiro Pra poder levar você pro céu Mas todo aquele que vai pro céu Contribui com o crescimento desse reino É verdade Todo aquele que tem certeza que vai pro céu Contribui com o crescimento desse reino E é com alegria E é com alegria Com o coração valutário Se for desta forma Ah pastor Eu tenho certeza que tem pessoas aí que Eu digo Crente tem coisa de doido Né? Poxa, é um reino de doido, né? É Mas a gente é doido por Jesus Eu tenho certeza que pessoas aí Que estão já com o caderninho Já anotando Fazendo anotações Pra começar A praticar, pastor E vai Dar testemunho aqui Em nome de Jesus Vai dar testemunho E o senhor vai transmitir isso Certo? E um dia eu vou ser sabedor E agora Eu saio espalhando, viu? Eu saio espalhando Sabendo das bênçãos Eu saio espalhando Nisso aí eu saio espalhando Né? Porque Eu Aqui nós temos muito testemunho Tem muitos Todo dia Irmãos que passaram a ser dizimista E Deus derramou Bênçãos grandiosas Sobre a vida deles Aleluia Testemunhos tremendos Eu vi Hoje ele tem sete casas O irmão disse aqui Eu era escravo do aluguel Depois que eu passei a ser dizimista Hoje eu tenho sete casas Quer dizer, ele mora não E tem seis alugadas, né? Só faz cinco anos Só cinco anos que ele é dizimista Glória a Deus Isso é cumprimento da palavra É verdade Tem uma irmã comentando aqui Que tem um pastor Que fala que diz uma coisa do Velho Testamento É desconhecimento bíblico Ele não tem conhecimento bíblico A verdade Eu chamei o presbítero André Para pregar E eu não sabia Do estudo que ele tinha desenvolvido Sobre dizimista Mas o que ele pregou É a pura verdade Isso aí, irmão É a verdade da palavra Eu sempre digo o seguinte Eu sempre vou muito além Às vezes as pessoas acham até um pouco de Não sei, de brutalidade Sei lá como quiserem dizer Eu digo que quem fala contra o dismo É boca de Satanás É verdade Quem é que quer destruir a igreja? Né? As portas do inferno não prevalecerão Contra a minha igreja Disse Jesus Quem quer tirar o dismo da igreja Quer tirar o sangue A vida da igreja Né? Uma igreja como a Pão da Vida Que os irmãos conhecem Que tem um pastor que presta conta Que mostra as obras Que mostra o que é que está sendo feito Uma igreja como a Pão da Vida Como ela conseguiria sobreviver sem dismo? Não sobreviveria Verdade Né? A nossa igreja é uma igreja que avança É uma igreja que abre Nos lugares A gente não abre igreja onde Não vou abrir ali Porque ali vai dar dinheiro Não Eu estou aqui com o pastor Aldri A pastora Gemima O presbítero André Lá dos Jardins Eu nunca recebi nada Da igreja dos Jardins para a sede Já pastor? Nunca recebi Nunca falei A sede A sede já até ajudou a igreja dos Jardins Como ajudou agora Comprando os terrenos lá Da igreja O dinheiro de vocês É empregado na obra A igreja A igreja Pão da Vida Amados Ela não existe Pensando em dinheiro Deus me defenda De um dia dizer para um pastor desse Você tem que arranjar dinheiro Não Ele é livre Para fazer a obra tranquilo Sossegado Sem problema nenhum Para vocês terem uma ideia O pastor Aldri não tem salário Ele é socorrista do SAMU Ele é dizimista da igreja Ele faz é abençoar a igreja O obreiro é digno do seu salário Se ele realmente tivesse uma necessidade Como tem os outros pastores A igreja abençoaria ele Sem dúvida nenhuma A igreja está crescendo Com certeza vai abençoá-lo A igreja está crescendo muito A igreja dos Jardins Eu sei que o pastor Ele precisa ser abençoado Especialmente aquele que vive Único e exclusivamente da obra Ele tem que ter seu salário Para tratar bem a sua família Para manter a sua casa Mas a igreja O pastor não pode ter uma igreja Como uma empresa Que tem que dar lucro O lucro da igreja É almas para o reino de Deus É verdade A minha alegria Quando eu vejo no celular O pastor Aldri diz Mais uma alma para Jesus Mais duas almas Três almas hoje para Jesus Quando eu vejo os pastores Mandando isso para mim Eu fico muito feliz Muito grato a Deus Porque é isso E nós temos igreja Em vários lugares E nenhum dos pastores Da Pão da Vida Pode dizer Um dia o pastor Chico Me ligou Perguntando Quanto é que tinha no caixa Que mandasse esse dinheiro Para ele Nunca Graças a Deus Nunca fiz isso Compramos Prédio para a igreja Em Assu Em Governador No Santo Antônio Em Antônio Martins Compramos casa Para os pastores Compramos tudo Tudo Ampliamos Abrimos igreja Em comunidades Onde A igreja era pequena Hoje é grande Cresceu como a comunidade Nova Esperança Em Assu Mas nunca eu disse Ao pastor Vocês tem que dar dinheiro Vocês tem que dar lucro Não Porque eu não vejo assim Eu vejo a obra de Deus A igreja ganha o dinheiro Se mantém Cresça Cresça E multiplique No sentido de ganhar almas Para o reino de Deus Porque também tem um detalhe O dízimo É bênção para os irmãos As ofertas Vêm do amor do coração Da fidelidade Desses crentes Que amam a Deus E sabem que serão recompensados Com tudo que Deus tem Para recompensá-los Mas eu tenho uma visão De igreja irmãos Que O pastor de uma igreja Ele tem que trabalhar Sossegado Porque se o pastor Presidente Disser a ele Você tem uma meta Você tem que dar Tanto por mês Aquele pastor Vai querer vender Alguma coisa Para poder arranjar esse dinheiro Para não perder Se ele for um homem de Deus Ele diz Então toma sua igreja Pode ficar com ela Quero saber de não E se ele não for Ele vai vender caneta Ele vai vender Tudo que for Para poder arrumar o dinheiro É verdade E a pão da vida Eu digo Eu falo da nossa igreja Não falo das outras Falo da nossa Essa eu conheço A pão da vida É uma igreja Que tem compromisso Com a pregação Do evangelho Para transformar vidas Para ganhar almas Preparar o povo de Deus Para ir para o céu Essa igreja Essa igreja Tem compromisso com isso Presbítero André Foi comigo para Tibau A gente foi até Tibau Com a esposa dele O pastor Alder E no caminho Ele perguntou Pastor Chico Ele estava Chegando a igreja Pão da vida Ele perguntou Qual é a relação Da igreja Pão da vida Com o político Eu falei zero Não tem relação Com política Nenhuma Não é por nada Eu sempre digo aqui Amado André Que a igreja Pão da vida Não é contra políticos Nós oramos por eles Respeitar as autoridades E obedecer as leis É um mandamento de Deus Nós temos que obedecer As nossas autoridades Porque não existe autoridade Que não seja constituída Por Deus Agora O direcionamento Do Espírito Santo Para a igreja Pão da vida É um direcionamento De se vir a Deus E a palavra de Deus Diz que Quem está alistado No exército do Senhor Não se embaralha Com coisas desse mundo Então A nossa direção É essa E não é da agora não Quando eu comecei A igreja Pão da vida A igreja passava Muitas dificuldades E naquela época Já muita gente Dizia Pastor Chico Olha pastor Fulano de tal Ganhou um terreno Do vereador tal Ganhou não sei o que Não sei o que O senhor não vai não Boa não Mas pastor O senhor vai ficar Pagando aluguel A vida inteira Eu disse Não tem problema Essa igreja aqui Não é minha Ela é de Jesus E ele é o homem É o ser que tem poder Ele é dono da prata e do ouro No dia que ele quiser Me dar um terreno Ele dá No dia que ele quiser Me dar um prédio Ele dá Se ele não quiser Ele provém para pagar Aluguel Nós vamos pagando E ficamos assim Só que Deus foi multiplicando De uma maneira tal Que hoje Eu tenho certeza Que os pastores de Mossoró Admiram o crescimento Da pão da vida E já chegou até pastor Falando para mim Me diga qual é o segredo Do seu sucesso Eu falei Não tem sucesso nenhum não Quem tem sucesso é Jesus Esse tem sucesso É a benção de Deus É Mas qual O que é Eu digo Não Eu obedeço a Jesus Aí ele foi E falou E eu não obedeço Não Eu digo Não estou falando de você não Você perguntou a mim Eu estou falando de mim Da sua vida Eu não conheço Eu estou dizendo que eu obedeço a Jesus Eu procuro seguir os ensinamentos dele E um dos ensinamentos de Deus É isso aí Que o irmão André falou A igreja Como é que um pastor Tem dinheiro em caixa E vê um irmão Passando fome Não socorre Tem dinheiro em caixa E vê um irmão Coitado Morrendo Se acabando Precisando Primeiro você vai orar Para Deus curar Mas a medicina é de Deus A ciência médica É de Deus Você tem que socorrer os irmãos Você tem que fazer Uma igreja voltada Para os irmãos Se você Ama o seu irmão Só da boca para fora Meu irmão Esse amor Ele é falso Amor Ele é acompanhado De atitude Você tem que tomar atitude Você tem que avançar E eu faço isso Amados Não porque eu seja bom Pastor Chico Não é bonzinho Não irmãos Eu faço isso Porque o Espírito Santo Deus que habita em mim Esse é que é bom E só ele é perfeito Eu fico muito feliz André De você ter vindo Para a nossa igreja Meu irmão Porque você é um homem Que tem conhecimento bíblico E eu tenho observado Uma característica Dos homens e mulheres Que Deus está mandando Para esse ministério São pessoas que já tem um preparo São pessoas que Deus manda Que já tem um preparo Para nos ajudar No crescimento Desse ministério E uma coisa Eu vou dizer a vocês aqui Está aqui meu filho Gabriel Que é meu Vice-presidente Eu sempre disse isso a ele Eu só quero ser lembrado Por uma palavra No dia que Deus me chamar Eu só quero que quando falarem Do meu nome diga Era um homem de Deus Era um homem que amava A obra de Deus Só quero isso Não quero mais nada Se um dia que falarem Gabriel Seu pai era um homem de Deus Meu filho E que os homens Que vão ficar Para ajudá-lo Se for ele O escolhido de Deus Para seguir No momento Ele é o vice-presidente Mas se ele for O escolhido de Deus E eu espero que seja O meu Salomão Mas com sabedoria Mais do que ele tinha Para não se desviar Dos caminhos do Senhor Que os obreiros Os pastores Os presbíteros As mulheres Os homens da igreja Diga para ele Meu filho Siga no caminho Que seu pai estava Que é o certo Esse é o certo É só o que eu peço É tanto que no dia Que eu ungi ele Pastor Eu disse uma palavra Que Davi disse para Salomão Gabriel Seja homem Meu filho Davi disse isso Para Salomão Seja homem Esse seja homem Não é tenha coragem Não É seja homem O suficiente Para nunca abrir mão De um Deus Que nunca nos abandonou Sempre esteve do nosso lado Não é verdade? É verdade Nada melhor do que isso E eu louvo a Deus Agradeço a Deus Por todos os homens Aconteceu Os irmãos podem pensar assim Pastor Chico Chagas Qualquer um que chega Quer dizer que é pão Pão da vida Ele Recebe Não irmãos Não é verdade Está aqui o pastor Aldri Testemunha Ele uma vez ficou até Chateado comigo Ele parece muito Com o Mr. Up Mas nesse dia Ele saiu mais rouco Do que o Pat Donald Ele chegou aqui Para falar comigo Ele é a esposa Pastora Gemima E eu estava lá em cima Estudando para um culto de doutrina Era numa sexta-feira Como hoje E o pastor Aldri Chegou e minha esposa Disse Aldri está aí com a Gemima Eu disse Amor diga a ele Que a gente conversa outra hora Para não atrapalhar meu estudo Está perto do culto E eu estou concluindo o estudo aqui Para dar o estudo hoje E ele saiu daqui Mas a pastora Gemima Vinha já conversando comigo E ele também Conversando comigo Para abrir a Sapão da vida Lá nos jardins Eles já tinham Um trabalho realizado lá E para a graça de Deus Para a glória de Deus O trabalho foi aberto E você está vendo a igreja prosperando Muito em breve Se Deus quiser Nós vamos ter igreja construída lá E a igreja vai estar lotada Eu tenho certeza Vai ser a igreja Daquela localidade Que vai levar aquele povo Pastor Aldri Sabe o que é que eu acredito ali? Eu acredito na conversão De tantas pessoas ali André eu creio nisso Eu creio Eu creio que vai faltar espaço na igreja É por isso que Deus deu três terrenos Porque depois a gente vai ter que aumentar Oh glória Vai ter que aumentar Viu? Porque eu creio nisso irmãos Eu creio que a igreja Ela vai ser tão abençoada ali Como já está sendo Que ela vai crescer Vai crescer Vai crescer E o importante é isso Porque quando ela cresce Ela transforma vidas Não é verdade? Como a minha vida foi transformada Como a sua irmã André De pastor Aldri De todos nós Nós queremos agradecer a Deus Agradecer a você André Por ter vindo aqui Né? Eu até acho que Nós temos que começar a pensar Sabe o que? Em as igrejas Ter programas na rádio A igreja Pão da Vida dos Jardins Um programa na rádio A igreja do Santo Antônio Um programa na rádio Entendeu? A gente vê Para encaixar as igrejas Programa na rádio Para a gente ter mais comunicação Porque é muito bom As pessoas ouvirem Os pastores Os membros da igreja Né? E é tão interessante Que nós recebemos pessoas Que foram de outras igrejas E elas foram chegando E foram já chegando Já com Com o mesmo pensamento Que nós Com a mesma Maneira de pensar Sobre a obra de Deus Que nós E como isso Pastor Gabriel Alegra o nosso coração Né? Nós não temos assim Irmãos que chegaram E a gente diz Vixe Chegou um fariseu aí Meu Deus O que é que a gente vai fazer com ele? Não Ele já chega já Com a cara de De galileu Sabe? Olha Chegou um irmão galileu aí Olha o pensamento do André O mesmo pensamento que nosso Né? A mesma pregação O mesmo espírito Né? Que maravilha Glória a Deus Louvamos a Deus Nós vamos deixar o pastor Alde fazer um Pastor Alde Puxa essa cadeirinha aí Fica perto Não pode ficar aqui André Só para ele fazer a oração final aqui Para a gente agradecer a Deus Né? Louvar a Deus É Se chegar um fariseu aqui Ele se converte logo Ligeiro Em nome de Jesus Né pastor Alde? Amém Pastor Alde Pastor Alde Irmãos Ele é Socorrista do SAMU Né? Nos Estados Unidos Todo homem que trabalha em atendimento de urgência assim Ele chama logo de paramédicos Né? É verdade Aquele negócio todo Né? Pastor Alde tem Tem feito um trabalho muito bom no SAMU O irmão Augusto Gugu Ele hoje está de plantão, Alde? Tá Ele hoje está de plantão em Açú? Aqui em Monsora Aqui em Monsora É outro irmão nosso Que lá dos jardins também O irmão Augusto Olha como é que funciona a igreja Pastor Alde chegou para mim e falou Pastor Chico O irmão Carlos Augusto Tem dois terrenos Um colado no outro ali Que doou para a igreja Era a igreja que ele dirigia antes Isso Nós passamos a ser pão da vida Agora vamos entregar para pão da vida Irmão Augusto veio com dois terrenos E entregou a igreja Tá lá para a gente abrir uma igreja lá Inclusive quase de frente Uma Assembleia de Deus É uma Assembleia de Deus missão Quase de frente Um lugar bom Um lugar alto Rapaz Ventilado A igreja Não precisou Pastor Chico Fazer compromisso com o político Para ganhar terreno Deus mandou os irmãos Dar os terrenos Deus facilitou a venda dos terrenos A casa do pai Nós compramos vários terrenos Para fazer Construir a casa do pai E em volta fomos comprando vários terrenos Já pensando em montar o abrigo dos velhos Escola, colégio evangélico Cresce Uma série de coisas Eu tenho certeza que ali Deus vai dar tantos terrenos a gente Que um dia Pelos olhos da fé Eu já posso ver uma placa Escrito Cidade pão da vida Um pedacinho do céu É Eu sonho grande irmão Tudo junto Eu sonho grande Quando eu levei a engenheira da igreja Para lá Irmã Camila Irmã Camila Não podia ter bebê Era estéreo Fez tratamento e não engravidou E eu levei ela lá E eu estava explicando para ela Como eu queria Salmate a pedra lá E eu dizendo Eu quero assim Eu quero assim Eu quero assim E ela disse Pastor O senhor quer a construção mesmo Quanto de comprimento Eu falei 70 metros De largura De 12 metros 14, 15 Deve mandar Primeiro andar E vai ter um primeiro andar Eu disse Vai ter um primeiro andar Ela falou assim Eu quero clínica médica Eu quero isso Eu quero aquilo Aquilo Outro Eu quero uma sala Um ambiente só Para assistência social Outro para o psicólogo Outro para o médico Outro para o odontólogo Eu quero isso Eu quero aquilo Eu quero aquilo Outro Só que na hora Que ela disse isso Eu disse Olha O Deus que eu sirvo Que você serve Ele é o dom de tudo Se você perguntar Quanto eu tenho hoje em caixa Eu vou dizer a você Que eu não tenho dinheiro Para comprar Nem um milho de tijolo Mas o meu Deus O seu Deus É que vai fazer isso Pode fazer o projeto Aleluia E ela fez o projeto E está lá O projeto executado Não é verdade? Vamos embora Eu falei Pastor Aldo Vamos construir uma igreja Aqui bonita Aqui nos jardins Vai ser linda Quem chegar ali Vai dizer Oh igreja linda Bonita Para a glória de Deus E eu sempre digo Sabe o que os irmãos aqui André Eu digo olha Não peça a Deus Como você pede Às vezes ainda a bodega Não para comprar fiado Você abre a boca E peça com vontade Porque ele é o dono Da prato e do ouro Ele é que manda em tudo Não vá pedir a Deus Um fusca velho Cair nos pedaços Não Peça um carro zero Que ele vai te dar Ele pode É verdade É meu irmão Tem que pedir Força Um crendo Eu creio Senhor Eu creio nisso aqui Eu disse a Deus assim Quando eu voltei para Jesus Voltei E minha mulher Aceitou Jesus Nós estamos falando Eu gosto muito de falar Da minha experiência Eu disse para Deus assim Deus Meus filhos Se desviaram todos Eu saí da tua presença E meus filhos Se desviaram E isso eu chorando Debaixo de uma mangueira Mangueira de água quente Eu gosto de tomar banho De água quente Mostra a hora tem água quente É uma maravilha Você vira um crente Cozinhado É uma maravilha É Eu estava tomando banho Na noite que eu voltei Para Jesus Eu cheguei aqui Tinha uma mangueira Pendurada ali No pedaço de pau E eu banhando de baixo E chorando E disse Deus Eu me desviei Meus filhos todos Se desviaram Agora eu voltei E agora E eu escutei Quando ele me disse Agora é comigo Você fez a sua parte Deixa o resto comigo E hoje eu vejo Meus filhos Todos na presença Do Senhor Voltou todo mundo Duas pastoras Um pastor Vejo eles amando a obra Vejo eles reconhecendo Que Deus é na minha vida O pai devasso Vadio que eles tinham Se transformou Num pastor Conhecido do mundo inteiro Como um homem de Deus E eu estou dizendo isso Para você acreditar Nas transformações Que Deus faz E vai fazer Na tua vida também Acredite nisso Deus faz Transformações Tremendas Nas nossas vidas Eu louvo a Deus Agradeço a Deus E eu sou tão grato A Deus E Deus sabe disso Deus sabe que eu estou falando Na verdade Que tem hora Que só de pensar Eu começo a chorar Só de pensar Do quanto Deus é bom Do quanto Deus é maravilhoso Do quanto Ele é Recompensador Daqueles que servem a Ele Eu começo a chorar Agradecendo a Ele Pelo que Ele tem feito Na minha vida E na vida De tantas pessoas Que eu conheço Eu louvo a Deus Nós tivemos agora aqui Um caso extraordinário Você é da área Da saúde Meu irmão Um irmão nosso Nos Estados Unidos O Washington Filho da irmã Eliana Ele foi prensado Contra a parede Por uma empilhadeira Estourou tudo aqui Os órgãos todos Quando Ele foi atendido Que a ambulância Chegou lá Você sabe Que nos Estados Unidos Lá é tudo muito rápido Levaram ele rapidamente Para lá A mãe dele Correu para o hospital Quando chegou lá O que ela ouviu Do médico Foi O caso dele É complicado Estourou tudo O caso dele É muito complicado Porque Houve uma Uma esmagadura E a gente Eu vou te falar A gente vai fazer O possível Porque realmente Não dá Não tem esperança Não E ela ligou Para mim Falou E eu disse Vamos orar E ela entrou Na UTI Eu mostrei aqui As fotos Ele todo entubado Você sabe Como é que a pessoa Fica Aquela ruma De equipamentos Tudo entubado Monitorizado Sem sinal de vida Como induzido Aquela situação toda E Em seis dias Ela mandou a foto dele Comendo com as próprias mãos Mandou um vídeo Você viu Não viu É Deus ou não é É Deus Você é da medicina Você sabe como é Você trabalha na área Você sabe que isso É uma coisa para Deus É verdade Você vê um jovem daquele Comendo e a índia brincando Me dê Não dá mais Não dá mais E até os médicos disseram para ela Ele foi E voltou Ele morreu E ressuscitou Então como não louvar Como não engrandecer um Deus Deus tão grande assim Deus que faz coisas tão maravilhosas assim É Deus É Deus na nossa vida Irmãos e eu Eu quero agradecer a Deus Pela vida de cada um de vocês E isso faz parte dessa pão da vida Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Pastor Aldo vamos orar Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Quero agradecer a Deus pela vida Do presbítero André Esse homem a gente já vinha conversando com ele Chamando para estar conosco Nos ajudando Porque eu conheço de muito tempo E eu louvo a Deus Eu louvo a Deus Que ele está conosco Na pão da vida Amém E hoje eu ouvi o pastor Chico Chagos No final do programa Do culto do lado dizer Se Deus quiser O irmão André vai ser um pastor Da pão da vida Vai em nome de Jesus E me alegrou Eu até comentei com ele E assim O fato de nós estarmos na pão da vida É providencialmente É de Deus A gente Mesmo antes de ser pão da vida A gente já tinha Um coração Parecido com o coração Da pão da vida Amém Um irmão Só bem rapidinho Um irmão Pode ficar à vontade pastor Aqui nós estamos na rádio de Jesus Aqui não tem negócio não Um irmão Lá da nossa igreja Que eu não vou citar o nome pastor Quando eu era da outra denominação Certa feita Ele chegou lá em casa E como o senhor falou aqui Que no início da pão da vida Existia muita dificuldade Até de pagar o aluguel Com a gente lá também Foi do mesmo jeito Aleluia Teve meses lá Que a pastora Que não vai me deixar mentir Que a gente sofreu Para pagar O aluguel Inclusive pastor O senhor disse que Que de lá Nunca assim Graças a Deus Nunca precisou vir nada Que o senhor nunca cobrou Nem pediu nada da gente É E muito pelo contrário Já teve Algumas oportunidades aqui Que eu cheguei Para o senhor Pastor Não estou conseguindo Pagar o aluguel Não Aí o senhor Me deu o dinheiro E eu paguei o aluguel Não é verdade? E voltando Do irmão Eu estava em casa E ele chegou Com a conta de luz Cortada já A luz do irmão Né E aí Graças a Deus Eu fui lá E paguei a luz dele E aquele irmão Saia chorando E Disse assim Eu não sabia Que ainda existia Pastor assim Né E O que eu quero dizer Com isso Né Que Como Foi bem ensinado Aqui nesta noite O seu dismo Você que está Que está ouvindo Esta palavra Que ouviu Esse ensinamento O seu dismo Tem ajudado Tanta gente O seu dismo Tem ajudado Principalmente É o crescimento Da obra de Deus É verdade Né Então Faça como Você aprendeu Nesta noite Entregue com alegria Com fé Saiba que Jesus Ele recebe Saiba que Jesus Ele Eu estava lendo No capítulo 21 De Lucas A Bíblia dizendo Que Jesus Observava Os ricos Entregando As suas ofertas E aquela viúva Eu observando Quer dizer que Jesus Fica olhando Quando a gente Vai entregar Pastor Gabriel Jesus Fica olhando Quando a gente Está depositando Lá O nosso Sabe Ele não está olhando Não é porque Ele é curioso Não Pastor Chico Ele está olhando É a sua intenção É Como Como ele falou Aqui O presbítero Como é que está Seu coração Na hora que você Vai entregar Você vai entregar Com a mão E já querendo Tirar Com a outra Né Então assim Saiba que Deus Ele Ele é o Abençoador E nós não vamos Correr atrás de bênção A bênção que vem Atrás de nós É verdade Né Então podemos orar Pastor Podemos Então vamos orar Querido eterno E soberano Deus A nossa gratidão A ti Senhor Pelo que aprendemos Nesta noite Da tua palavra Sim meu Deus Pai Alcança aquele coração Que ainda tinha dúvida Aquele coração Meu Senhor Que a pessoa Meu Deus Estava É Com a mão recolhida Que ela possa Nesta noite Senhor Ofertar Dizimar com alegria Para a tua obra Sim Deus Sabendo que é Para o crescimento Senhor Sabendo que era Para ajudar o próximo Sabendo Senhor Que nesta terra Senhor Nós precisamos Anunciar o teu evangelho Ah meu Senhor Abençoa cada um Dos irmãos Que aqui se encontram Aqueles que nos acompanham Deus aí pelo Youtube Nós vimos muitos pedidos De orações Senhor Deus Aquelas pessoas Que se encontram Enfermas Com problemas Senhor De saúde Problema no rim Senhor Visita ele Visita ela Deus Visita o Washington Completa aquela obra Senhor Que o Senhor Já tem feito Meu Senhor Abençoa todos os pastores Da pão da vida Senhor Senhor Fica conosco Nos abençoa Nos guarda Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Nós queremos agradecer Nós queremos agradecer ao pastor Aldrio Irmão André Agradecer a sua esposa Agradecer a pastora Gemima O pastor Gabriel Batli Que fez conosco Este culto de ensino Da palavra de hoje Foi bênção de Deus Queremos agradecer a todos Os ofertantes e dizimistas Que Deus abençoe A irmã Fernanda Costa O Edson Todos os irmãos Que estiveram conosco Deus abençoe vocês Deus abençoe Com grande poder e glória Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre nossas vidas Hoje e sempre Amém Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Acompaçilhar Cantar, cantar Amar, amar